Porque uma empresa é um ecossistema vivo, eu organizo o vivo, ela tem que ter movimento. Que ensinamento você tem para o dono ou a dona de empresa ser mais treinador? O cérebro é um grande processador de informações, a gente está acumulando aqui muita informação, transformando em conhecimento, mas eu vou aprender quando eu somatizo, quando o corpo sente. Vendo que nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. André, o que o empresário perde ao não desenvolver o seu time? O desenvolvimento das empresas passa pelas pessoas. Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Acelerar. Eu estou aqui com o André Kescher, ele que é treinador dos treinadores aqui no Brasil. Um cara que forma os principais trainers, os principais palestrantes que você vê pelos palcos nos eventos do Brasil. E ele que já impactou e transformou a vida de milhares e milhares de pessoas. Então a gente vai bater um papo muito produtivo aqui para ajudar você, dono ou dona de empresa e vários aspectos aí da vida com os funcionários. Seja muito bem-vindo, André Kescher. Primeiro, é um prazer exaço, cara, estar aqui com você, bater esse papo, contribuir contra o ecossistema como um todo e falar daquilo que a gente foi chamado para falar, desenvolvimento humano, pessoas, ecossistema empresarial. Então eu espero construir com você aqui uma tarde maravilhosa. Que legal, que legal. Cada vez mais, André, a vida pessoal, ela se mistura com a vida empresarial e vice-versa, né? É, não dá mais, né, cara, para você ligar o empresário, saiu de casa, você é empresário, você voltou para casa, você é uma pessoa normal. Não, você é o que você é, é o nível de identidade, né? É isso que eu sempre falo para os meus treinadores. Eu sou o treinador. Eu sou o treinador 24 horas por dia. Eu sou o treinador em casa, com as minhas filhas, com os meus colaboradores, com os meus alunos. E o empresário é a mesma coisa. A partir do instante que o empresário, ele traz para o nível de identidade que ele é um empresário, que ele é um empreendedor, isso vai se reverberar para qualquer momento que ele esteja, inclusive nas férias. Porque talvez numa das férias que ele vier a passar em algum lugar, ele, no momento de diversão, ele pode ter uma sacada. Se ele estiver com a roupa do empresário, uma sacada que ele vai melhorar o negócio dele. Então o nível de identidade muda o jogo, né, cara? Total. Direto acontece comigo, viu? Estou de férias lá com a Lilica, André. Aí vem uma ideia para o comercial, para o RH. E aí a gente conversa ali sobre algum novo gestor que tem que trazer para a empresa. Eu falo para os empresários, não pode romantizar tanto assim as férias. Ah, estou de férias e tive que trabalhar um pouco. Está tudo bem. Faz parte, né? Eu só faço um alerta para os donos de empresa, porque muitos deles transformam as férias num escritório diferente. Ou seja, o cara, ao invés de estar 80, 90% do tempo das férias curtindo, está trabalhando. Aí não adianta também. Aí fritou dinheiro, era melhor não tirar férias, né? É. Eu, nos últimos 4 para 5 anos, praticamente, eu tenho conseguido dividir o meu tempo, né? Entre a empresa, entre o instituto, as formações e tirar pelo menos 30 dias. Eu vi que você está tirando 60. Está com um metro de 60 dias. Exatamente. 30 dias, claro, quebrado ao longo do ano, né? Sim, sim. E quando eu saio, Camila está comigo lá, seja na praia, seja fora do país, por exemplo, por mais que a gente tente, às vezes, desligar. Hoje eu vou desligar da empresa, cara, não há como fazer isso. A gente não consegue parar de pensar na operação, mesmo estando no quarto de descanso. Se você, de fato, ama o seu negócio e 99% dos empreendedores amam, para que você quer desconectar 100% de algo que faz parte do seu ser? Nível de identidade. Exato. Sou o que eu sou, faço o que eu gosto, faço o que eu faço para fazer. Está tudo bem, está tudo certo. E a mesma coisa alguém pensar assim, não, estou de férias e eu quero tirar férias do meu papel de pai, de mãe, então meus filhos não podem me mandar um WhatsApp. Não faz sentido, né? Então a empresa é como se fosse um filho. E agora você trouxe um ponto ali que eu acredito muito, que eu acho que independente do momento, que nem nós estamos aqui falando, não pode acelerar. Então é um momento mais profissional, que a gente está com um chapéu mais de mentor, de orientador, de especialista. Mas apesar de, no momento, você ter um papel que está sobre enfoque, você carrega todos os seus papéis na vida o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Alguns relatos que eu tenho tido, que são muito interessantes, até serve para os empresários, né? Qual a imagem que ele tem reverberado para o mercado como um todo? Eu tive um relato de uma aluna minha, depois ela gravou um depoimento de uma informação que ela fez com a gente, e ela falou, cara, me conectei com essa empresa porque ali eu vi uma família trabalhando. Eu vi uma esposa, eu vi um marido e eu vi filhos ali trabalhando e servindo para o desenvolvimento de pessoas. No meu negócio, desenvolvimento humano, isso é muito forte. Mas e por que não também implantar uma cultura como essa numa empresa que, sabe, que presta outro tipo de serviço ou é uma empresa de produto, por exemplo? O que é que é isso? É você humanizar os processos, cara. Não é colocar a família ali dentro, mas humanizar o processo para que as coisas aconteçam de maneira mais fluida. Eu procuro fazer isso muito, muito aqui na empresa. E se eu for parar para avaliar aqui e fizer um vasculhar de todo esse processo, o Michael Porter falava isso, o Jack Welch, quando teve na AGE, sempre falou isso. Um dos primeiros pontos que o Jack Welch fez na AGE foi implantar sala de treinamento para capacitar, para desenvolver colaboradores. E a partir dali a coisa começou a fluir. A AGE na época se tornou, acho que a quarta marca mais forte do mundo, se não me engano, lá em início de 2000, na gestão dele. Claro, até controvérsia em algum momento o processo de gestão, mas naquele íntero. E a coisa foi fluindo. Então, quando você traz esse processo de humanização, a coisa flui de maneira muito latente. Não, total, eu falo assim para os empresários. Os funcionários não são família, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, você pode criar um sentimento de família na equipe. Não é família, porque o funcionário, se ele está insatisfeito, ele demite a empresa. Se a empresa está insatisfeita com o funcionário, a empresa demite. Eu falo que a demissão é um negócio muito justo, porque ambas as partes têm direito de demitir, né? Perfeito. É que, às vezes, o colaborador pede desligamento, aí a empresa pensa assim, ah, pediu para sair. Não, ele demitiu a sua empresa mesmo. E está tudo bem, faz parte, segue o jogo, né? Segue o jogo. Então, esse sentimento de família, eu vejo que a gente tem muito hoje lá no acelerador. Eu até uso uma expressão com os colaboradores, é, nós somos aqui a nossa família empresarial, porque a gente passa mais parte do tempo da vida, de olhos abertos, trabalhando, interagindo com coisas do trabalho, do que com a vida pessoal e a família em si. Então, vamos fazer desse ambiente aqui um ambiente de coleguismo, de cooperação. A gente sempre procura pegar uma excelente posição no ranking das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work, né? Segundo a consultoria de ótimas empresas para se trabalhar. E eles trabalham lá algumas dimensões, na pesquisa que eles aplicam com os nossos colaboradores e todas as empresas que passam, eles procuram medir um negócio que é o nível de camaradagem entre os colegas. É o nível de coleguismo, é o nível de parceria, sabe? O nível de um cobrir o outro. Então, tem perguntas, são 80 perguntas que o funcionário responde. Então, tem perguntas lá, como por exemplo, Ah, aqui na empresa sinto que posso pedir ajuda, sinto que sou apoiado. Então, isso é muito interessante. Criar esse sentimento de família faz parte. Eu acho que gera ali, e isso vai passar pela humanização que você comentou. É uma cultura forte, né, cara? Quando você estabelece uma cultura forte, e uma coisa importante, não só ter uma cultura forte, manter a cultura funcionando, né? Porque implantar cultura é um desafio, mas manter uma cultura funcionando através das pessoas, é aí que, na verdade, mora o grande X da questão, né? Porque a empresa é um ecossistema vivo. É um organismo vivo, né? Ela tem que ter movimento. E quando ali você gera pertencimento, eu estou aqui, eu trabalho nessa empresa, eu tenho uma função aqui dentro, eu estou dentro de uma linha hierárquica, mas aqui dentro eu tenho um olhar de dono. Aqui dentro é como se fosse o meu próprio negócio. Eu não desligo e ligo quando eu venho para cá. Eu vivo isso aqui porque isso aqui também é paralelo ao meu prioridade de vida. E é a cara de quem? Do gestor, do líder, do dono, do gerente, de quem está à frente como figura de proa, cara. Que legal. André, como esse é um grande desafio das empresas, né? Criar essa cabeça de dono, esse senso de dono, esse sentimento de dono em boa parte da equipe. Eu falo que 100% não dá, mas boas empresas, geralmente 70%, 80% das pessoas, tem ali esse nível de pertencimento muito alto, né? O que você acredita que a empresa pode fazer? O que reflexões você tem nesse sentido do time, sabe? Não tem uma visão assim só, ah, eu trabalho aqui, mas eu pertenço aqui. Essa empresa também é minha de alguma forma. Cara, eu vou trazer muito aqui por meu olhar do treinamento, de treinador. Ao longo desses últimos quase 23 anos, cara, treinando empresas, já treinei boas empresas aqui no Brasil, grandes empresas, um padrão muito, muito claro se abria com elas, né? Sempre que eu cheguei numa empresa, Marcos, você tem ideia, para oferecer um day training, uma imersão de falta de semana, por exemplo, uma palestra, um workshop, a coisa fluía, era maravilhoso, o pessoal saía extremamente eufórico, motivado, querendo dar a vida pela empresa, os indicadores da semana seguinte eram maravilhosos, do mês seguinte sensacional, depois aquilo ia se perdendo, porque não tinha uma cultura de treinamento, tinha uma cultura de fazer ações pontuais ao longo do ano, então a própria catraca ia se perdendo ao longo do processo. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, eu não sou o cara do treinamento motivacional ou da ação pontual, eu sou o cara do programa de treinamento, de médio e longo prazo, porque treinamento tem que ser feito em doses homeopáticas, é como cultura, eu implanto a cultura e eu gerencio a cultura em doses homeopáticas, ou seja, eu vou dando pequenas pitadas, pequenas gotas de conteúdo, de monitoramento, de follow-up, de motivação, de conteúdo, de estratégia, de pedagogia, para que aquele funcionário, aquele colaborador, ele evolua no processo, hoje, pior que amanhã e assim sucessivamente. Então, quando eu comecei a atender grandes empresas, eu nunca entreguei um treinamento com menos de seis meses, programa de seis meses, quatro meses, oito meses, já chega a passar um ano dentro da empresa. Um desafio muito grande, porque você entrega um primeiro processo e você vai monitorando a evolução daquele time. No final, dificilmente a empresa quer deixar você. Elas querem continuar, porque ali não só se implantou a cultura, mas ali houve uma avaliação de crescimento do time. E quando o time cresce, cresce resultado, cresce faturamento, cresce mais de lucro e o time fica mais forte, né, cara? Legal. E esse processo contínuo de treinamento vai melhorando o pertencimento das pessoas, porque elas vão se percebendo sendo desenvolvidas. Eu vejo que a pessoa dentro de uma empresa que sente que está em desenvolvimento, é como se isso fosse um salário adicional, sabe, André? Perfeito. E é, de certa forma, engloba, né? Então, eu sei, por exemplo, que hoje no meu time tem pessoas que talvez receberam uma proposta salarial substancialmente melhor, mas pensaram, poxa, aqui tem treinamento, aqui eu aprendo tanto. O Marcos tem uma pegada de treinador, de ensinar, de falar, né? Tem até líder e chave mesmo que já mostraram, ó Marcos, olha aqui a proposta que eu recebi, 40, 50% a mais, mas eu vou ficar, porque eu quero assinar o bilhão com você. O bilhão é a nossa visão de futuro, né? Nossa próxima grande meta audaciosa é alcançar e atingir um bilhão de valuation. Então, essa cultura de treinamento engloba ali, né, o pacote de satisfação que você gera no colaborador e também aumenta muito esse nível de pertencimento, né? Uma base sólida pra isso, cara, a partir do instante que o colaborador se enxerga ali dentro e tem uma via de crescimento. Eu sei que eu tô aqui hoje, eu sei que talvez eu seja um closer hoje, ou que eu seja um supervisor, ou que eu tô entrando aqui num trabalho mais operacional, mas eu sei que se eu desenvolver competências e a empresa me abre isso mês a mês, eu tenho programas aqui dentro, eu tenho reuniões semanais, eu tenho a possibilidade de fazer imersões fora também, a empresa banca pra mim pra que eu possa participar de imersões, de treinamentos, de seminários, eu sei que se eu desenvolver competências ao longo dos próximos seis meses, no próximo ano, por exemplo, eu tenho uma oportunidade de crescimento, não só de salário, talvez não tenha se falando nem de função, mas um crescimento aqui dentro de nível de posicionamento. Então, quando o colaborador, cara, tem essa visão, ele tem meio caminho andado de sucesso ali dentro, né? E a empresa agradece por isso também, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né, Marcos? Sim. A empresa tá, puxa também, porque tem que cobrar, porque não é um alice um pedaço maravilhoso, não é assim que funciona, ou seja, eu dou e eu puxo. Lei sistêmica, a lei do dar e do receber, eu te dou, eu te abro, processos, projetos, possibilidade de crescimento, e em contrapartida, você também faz sua parte, né, cara? Legal, exato. Aí se estabelece o que eu chamo da parceria, empresa e colaborador, e um círculo virtuoso, né? Porque muitas empresas, acaba que, assim, as pessoas lá dentro e a própria empresa, de certa forma, tem uma seguinte perspectiva, eu, enquanto empresa, eu tô de um lado da mesa, e o colaborador tá do outro lado. E, na verdade, nós estamos do mesmo lado, né? Exatamente. Se a gente estivesse jogando algum jogo de baralho aqui, a gente está com as mesmas cartas na mão. Exato. Não é aquela coisa, a empresa tem uma carta, e a equipe tem outra carta, e aí vamos ver quem ganha. Não, nós somos dois times diferentes, né? Nós estamos jogando com a mesma carta, estamos com a mesma camisa, e a gente tem que brigar com quem? É com o mercado, né? Com os concorrentes. Agora, André, o que você pode trazer aí de fala, de ensinamento, para que o empresário, a empresária que está nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, porque a gente está tanto no Spotify, então, se você joga esse Pode Acelerar lá no Spotify, você vai encontrar vários episódios aqui do Pode Acelerar, inclusive, está na esteira da academia, está dirigindo o carro, está num momento ali mais relax, que dá para ouvir alguma coisa, escute o Pode Acelerar, é a sua dose de crescimento e aceleração semanal. Agora, quer ver essa cara feia aqui do Marcos Marques? Pode entrar no YouTube ali também, né? Para poder, cara. É, né? Obrigado, eu fiquei de vizelar e tudo bem. É, você viu? Estou com o charme do aparelho, né? Que ensinamento você tem para o dono ou a dona de empresa ser mais treinador no dia a dia? Porque é uma das competências-chave de todo e qualquer líder, assim, é treinar, é ensinar. Todo empresário, todo líder, ele é um treinador. Isso para mim é muito claro, sempre foi muito claro. Eu venho, Marcos, de uma escola de treinamento, eu fui estagiário do SEBRAE em 1999, cara, há 24 anos atrás. E naquela época, mais de duas décadas, eu via nascer ali em mim uma cultura de eu preciso fazer isso todos os dias de forma repetida. Eu vejo hoje, hoje muitos empresários pensaram o seguinte, cara, eu vou investir em treinamento, eu vou investir em desenvolvimento, então eu vou treinar essa pessoa, daqui a seis meses ela fica muito boa e ela vai embora, ela sai da minha empresa. Então ele recua em fazer grandes investimentos ou fazer qualquer tipo de investimento e ele esquece que ali dentro ou ele como gestor ou os líderes que estão ali dentro também podem ser treinadores. Eu já implantei esse tipo de formato que funcionava demais. Eu sempre gosto de falar o seguinte, um bom treinamento dentro da sua empresa pode ter para você de custo um flip chart e duas canetas. E uma cultura de fazer semanalmente, tipo, você é meu closer, eu sou o closer, eu fecho venda, fecho, o que você fecha mais que o outro? O que você está vendendo hoje mais do que os outros três cores que estão aqui na empresa? Ah, eu vendo mais por isso? Então explica, vamos treinar. Então segunda-feira que vem, de sete e meia a oito e meia, antes da empresa abrir, flip chart, caneta. Coloque aqui três estratégias que você tem utilizado na sua semana para que você feche mais vendas que os outros closers e treine os closers. Você agora que faz um telemarketing melhor, o que você consegue reter mais clientes com telemarketing do que os outros que estão no telemarketing? Você agora que é o cara dos processos? Por que o teu processo é tão mais perfeito, tão mais enxuto do que os outros? Crie uma cultura toda segunda-feira, no primeiro horário, faz isso de maneira muito assertiva e treina a tua equipe. Teu custo, um flip chart e duas canetas. Que legal. A própria equipe está crescendo ali dentro. E aí na semana, depois de um mês e meio, aquele closer que foi treinado, de repente deslanchou em venda. Então ele passa a ser o treinador daquela equipe. Ali dentro, é uma cultura de treinamento. E aí quando ele for contratar um treinador ou quando a equipe vier para um acelerador da vida fazer uma imersão contigo, a cabeça já está muito mais ampla. O olhar é muito mais amplo. O que tu fala ali na frente do palco já vai entrar com muito mais facilidade. Já vai absorver aquele conhecimento com muito mais facilidade. Então, isso é cultura de treinamento. Só que na cabeça do empresário, o que ele pensa? Cara, eu vou ter que investir muita grana, muito dinheiro. não está agora... Eu prefiro comprar de mercadoria, colocar na porta da loja que aqui eu faço dinheiro. Olha, essa é a mentalidade. É o software que está rodando aqui dentro. É o programa. Que programa é esse? Como se treinamento sempre existe quantias vultuosas aí e gigantescas de grana. Não. Você sabe que te ouvindo eu fui pensando assim, André, ver se você concorda. Então, seria uma estratégia, eu enquanto empresa, ver pessoas que são muito boas em suas respectivas funções e estimulá-las a compartilhar conhecimento, compartilhar boas práticas com os próprios colegas de trabalho. Agora, quando que isso vai funcionar? Quando tiver um clima. o clima tem que favorecer isso. Porque, ah, o Closer fala o seguinte, cara, eu vendo mais que o outro, por que eu vou dar a minha estratégia para o cara vender mais que eu e ganhar mais comissão do que eu ou ganhar a bonificação que seria a minha? Por que eu vou ensinar a liderar sendo que daqui a seis meses o cara pode ficar melhor que eu e tomar o meu lugar de líder aqui dentro? Ninguém toma o lugar de ninguém. A partir do instante que eu começo a criar essa cultura, todo mundo aprende, todo mundo cresce. E a empresa cresce mais. E quando a empresa cresce mais, o que ela faz? Ela abre cargos. Ela abre funções. Ela abre outras unidades. Ela abre filiais. Ela expande o time. Expande a equipe. Expande futuramente. Expande dividendos. Ali dentro. Expande PL ali dentro. Então, tudo isso começa no software. Que é o programa que está rodando aqui dentro. Qual o programa que roda aqui no empresário? Porque se nem ele acredita nisso, é o cara que está na ponta que vai acreditar? Não vai, cara. Certamente não. Não vai. Eu me lembro uma vez que a gente pegou o controller lá na empresa e a gente brincava. A gente chamava ele do ninja do Excel. Rapaz, o cara transformava o Excel num software, assim, sabe, André? Uma planilha falava com a outra. Você botava um negócio e já ficava calorião, né? É, é. Parece um sistema rodando ali dentro. Ninja do Excel. É, o Ercidio é o nome dele. Ele trabalhou alguns anos com a gente lá no Grupo IBC. E aí, a gente mapeou várias pessoas de várias funções que estavam muito ruins em Excel e para a função delas era necessária, era necessário uma competência pelo menos um pouco maior no Excel. Aí eu lembro que eu chamei o Ercidio e falei assim, Ercidio, vamos dar um curso de Excel para os colaboradores aqui que precisam? Nessa época a gente tinha, eu acho, uns 300 colaboradores, 200 colaboradores na matriz da empresa em Goiânia. Toda sexta-feira, bem na linha que você falou, toda sexta-feira, das sete às nove, a gente já tinha um auditório lá, né? Você vai dar um treinamento ali, nós vamos abrir para quem da empresa quiser participar e aí durante, você vai me dizer, quatro ou oito semanas, toda sexta, das sete às nove, você vai lá dar aula de função no Excel. É, vai pegar um desafio, às vezes, de um ou outro, melhorar uma planilha ali junto com a pessoa que já serve, por exemplo, para todo mundo. E aí a gente abriu para toda empresa, a gente achou que umas dez pessoas iam participar e uns trinta participaram. E a gente usou o próprio Ercídio, nosso ninja do Excel, que era o Controller lá na época, para multiplicar o conhecimento dele. Eu acho que quando a gente está falando de cultura de treinamento, é cultura de multiplicar as coisas. E isso faz muita diferença, né, André? E a empresa agradece, né, cara? Não se trata só de comprar e vender a mercadoria, nem de prestar um serviço lá para o cliente que está na ponta. Se trata de... Uma empresa, ela é um organismo vivo. Através das pessoas, eu vou crescer cada vez mais. Quando se traz uma cultura como essa, quando se melhora o clima, e quando se traz treinamento em nós, e homeopática, eu sou uma empresa de desenvolvimento humano. O meu core hoje é formação para treinadores. Mas para além disso, eu tenho um ecossistema de pessoas ali envolvidas, cara. Eu preciso que elas desenvolvam, que elas cresçam ali dentro. Independente se for ficar comigo ou não, eu estou treinando pessoas para o mercado, para o mundo como um todo. E eu quero... Eu falo muito isso lá na empresa, né, Marcos? Eu quero que vocês cresçam de tal ponto que talvez você queira ser meu sócio no futuro. Por que não? Qual o problema nisso, né? Qual o problema você ter pessoas tão boas ali dentro que se torne seus sócios no futuro? A partir do instante que eu tenho pessoas com essa mentalidade, a minha chance e a minha possibilidade de crescer é muito maior. É muito maior. Sensacional. E aí, vamos lá. O empresário, ele viu alguma coisa que ele pode treinar o time dele? Ou ele viu um colaborador ali que pode ensinar o time alguma coisa? O que é importante ter nesse treinamento? E que ensinamentos você tem para essa pessoa conduzir esse treinamento também? Para que ele seja mais efetivo. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com várias... Eu penso que cada treinamento, ele tem um propósito e uma proposta diferente. Por exemplo, se eu vou pegar um time financeiro para fazer um treinamento para um time específico, que é aqui, geralmente, analítico, né? O time financeiro. É claro que eu não vou vir... Claro, não é que é claro, mas a tendência é que eu não venha a trabalhar com questões ali só para o financeiro, questões comportamentais nem experienciais. Eu preciso de um aspecto mais técnico ali dentro para aquele time. Mas quando eu estou trazendo todo o time para um treinamento, por exemplo, aí sim eu preciso... E aí já foi uma dica muito boa aí para os empresários. Eu preciso trazer uma ideia e um olhar de que todos entendam que as funções são muito importantes. Porque por mais que o marketing seja um pulmão valoroso para a empresa, as vendas trazem clientes para a empresa, traz faturamento, o financeiro ele organiza a casa, né? Ele ajusta a bagunça que a gente faz muitas vezes quando a gente cria as coisas novas, né? Eu tenho ali uma contabilidade que também organiza, eu tenho ali um time de experiência do cliente, ou seja, por mais que eles tenham olhares diferentes ali dentro, o olhar da empresa é um só. Então, o que é que eu geralmente faço e indico que se faça se for um treinamento dentro de uma empresa? Traga uma metodologia que seja ativa. Traga uma metodologia em que o seu colaborador se veja e se sinta dentro de uma simulação, dentro de um processo empresarial. Porque, Marcos, não existe aprendizagem só no cérebro. O cérebro é um grande processador de informações, a gente está acumulando aqui muita informação, transformando em conhecimento, mas eu vou aprender quando eu sou um matismo, quando o corpo sente. Quando o corpo de alguém do financeiro, por exemplo, sente que também tem que ter um olhar mais comercial, ele aprendeu de maneira mais rápida. Quando o comercial também sente no corpo que tem que ser mais organizado para que o colega dele consiga fazer um trabalho melhor, ele também aprendeu. Então, é uma conexão, né? A própria ontologia fala muito isso, né? O cérebro processa, mas a aprendizagem é no ser. É como se o sistema endócrino libera os hormônios necessários no meio de uma atividade que, naquele momento, pode gerar uma raiva para você, pode gerar uma indignação. Eu estou no meio de uma simulação e a minha verdade é que o financeiro não fez porque o marketing não trouxe a informação. O financeiro não pagou porque, muitas vezes, você esqueceu de mandar o relatório da comissão três dias antes. Mas quando você olha o todo, o olhar geral da coisa, quer dizer, você sente isso no corpo, a coisa flui. E é por isso que eu sempre falo, cara, treinamento na linha experiencial, treinamento na linha comportamental, no Brasil ainda é algo muito incipiente e é algo que nunca vai sair de linha. O empresário que tiver essa noção, que tiver esse olhar, coloca o seu time, coloca a sua equipe para viver processos e entender o olhar muito mais amplo do que aquele que realmente parece ser, né? No olhar de um núcleo, né? De um departamento daquela empresa. Legal. Então, seria ter ali o treinamento com um viés bem prático. Prático. E com experimentos, simulações, atividades dinâmicas 100% práticos. Para que as pessoas aprendam sentindo e fazendo, né? E uma coisa mais importante, mais importante e mais relevante do que a própria dinâmica e a simulação é o que vem depois, cara. É o debriefing. É você discutir resultados. Pessoal, passamos aqui por meia hora de simulação empresarial. Passamos aqui por meia hora de um estudo de caso que fizemos aqui, uma leitura com dois olhares. O que é que a gente tira disso? Como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? O que é que aqui na empresa acontece todos os dias que você se sente envolvido nessa situação, mas não percebe porque tem tantas demandas? Quando você traz isso para o consciente, cara, esse sou eu no dia a dia. Essa é a minha postura com o meu cliente interno todos os dias e eu não percebo. E ali você começa a gerar um rapor sem que necessariamente você faça uma reunião de follow-up, você faz com treinamento, você aprende pela experiência, né? O debriefing para mim ele tem uma intimidade muito grande com o A do PDCA. O PDCA que são lá os quatro ciclos da gestão, né? Você planeja, executa, controla e depois você o quê? Aprende. Então você ter esse olhar de aprendizado para o que aconteceu, eu acho que tem que ir até além do treinamento. Eu acho que tem que ser uma coisa que está muito no DNA das pessoas, principalmente dos líderes. Porque assim, fui lá e fiz, por exemplo, uma promoção na Black Friday. Deu muito bom, deu muito ruim. Se eu não sento na cadeira do A do PDCA para aprender com o que aconteceu, vai chegar no ano que vem, o meu resultado vai ser no máximo igual ou pior. Se, por exemplo, na minha última campanha de Black Friday, eu esqueci de criar uma ambientação na minha loja que é algo muito importante e não tem ali essa pegada de aprendizado, no ano que vem a gente esquece de novo, no outro ano esquece de novo. Então eu digo assim, independente se bateu meta ou não bateu meta, o que aprende, o que se aprende? Tem até o livro do Peter Sanger, que é A Quinta Disciplina. E grande parte da mensagem do livro ou a essência do livro é dizer o quê? As empresas que aprendem são as mais vencedoras. Ele coloca a aprendizagem constante como o grande diferencial competitivo que uma empresa pode ter. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, no fundo, não é a empresa que aprende, são as pessoas envolvidas na empresa. Então, para eu ter uma empresa que aprende, eu preciso ter pessoas que aprendem. E aí eu ter treinamentos contínuos vai estimular muito essa pegada de aprendizado, compartilhamento e multiplicar coisas. se eu não me engano, foi em 2007, saíram os quatro pilares da educação pela Unesco. Em 2007 isso, os quatro pilares. Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a ler e aprender a conviver juntos. Olha que louco isso, cara. E o aprender a aprender o que é? Desconstruir para construir. Tudo é novo a cada dia, cara. Se eu for parar para pensar, Marcos, o volume de estímulo que nós estamos tendo de três anos para cá, que o mundo mudou muito, nos últimos três anos, o volume de estímulo que a gente está tendo, onde a gente é obrigado a desconstruir para construir todos os dias, é muito maior do que dez anos anteriores. Muito maior, talvez vinte anos anteriores. O que é que isso me obriga? Aprender mais, desconstruir. Não existe verdade hoje que perdure três, quatro, cinco dias. Então, se você é um bom gestor, um bom líder, um bom empresário, um bom treinador dentro da sua própria empresa, por exemplo, traga isso para o seu radar, desconstrua para construir. não se esconda ou não se alimente da sua verdade. Até porque quando você traz um time lá que tem, sei lá, trinta pessoas, você tem ali culturas diferentes, você tem status econômicos diferentes, sociais, religiosos diferentes, todos eles dentro de uma cultura da tua empresa, que tem código de conduta, que tem um processo estabelecido ali dentro. Então, desaprender para aprender talvez seja uma das grandes sacadas que eu trago hoje para empresários que convivem conosco todos os dias no Instituto. É porque é em busca do novo muitas vezes, porque o velho vicia, e o velho vicia porque o velho nos trouxe até aqui. Aquilo que a gente fez nos trouxe até aqui. Isso que eu estou chamando de velho. Mas não é esse velho, não é o que nos trouxe até aqui que vai nos levar até lá onde a gente quer chegar. Então, tem essa metamorfose constante aí. Agora, André, para mim, o aprendizado ele acontece e você transforma conhecimento em competência, experiência em competência, quando as pessoas aplicam aquilo nos seus respectivos dia a dia, depois, independente se é um aprendizado orientado a vendas para uma equipe comercial ou um aprendizado de comportamento e postura para um team build, uma construção de equipe, ou um aprendizado de liderança ou de finanças. Tem que aplicar. E eu vejo que o ser humano ele tem essa dificuldade de aplicar. O que você pode trazer aí e dizer para ajudar as pessoas nesse sentido? As pessoas serem mais implementadoras. Eu sempre fui um cara muito implementador, mas eu vejo que foi intuitivo, é do meu jeito. Assim, eu leio um livro, cara, eu vejo um comercial de margarina e eu já pesco assim, caramba, esse adjetivo aqui cai muito bem para a gente usar na campanha tal ou no produto tal. Então, assim, eu tenho uma cabeça muito de implementação, entendeu? Mas já parou para pensar que talvez essa intuição sua também seja uma intuição treinada? Sim, sim. Ela é treinada. A gente chama de camada intuitiva, né? Ah, você pode falar sobre isso. Tanto é que você falando ali, pô, pega a segunda feira, um flip chart. Eu já fui pensando assim, né? Como é que a gente pode usar isso dentro da empresa? Eu já me imaginei conversando com a minha diretora de RH. Exato. Eu já me imaginei assim, putz, o que a gente pode aumentar ali de treinamento e melhorar no nosso processo contínuo de treinamento para os nossos... Então, eu sou assim, eu já vou ouvindo e eu já vou desdobrando. E eu não só projeto que tem que ser feito, mas realmente acompanho para ser implementado, né? Mas, de verdade, não sei explicar muito bem porque eu sou assim, né? Eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas e funciona muito, né? Eu penso que a camada intuitiva para quem está criando, quem está trazendo novos processos, novas ideias para um time, ela não pode ser desconsiderada. E por que que muitas não aplicam, né? Se eu aplicar realmente é o que vai validar essa aprendizagem. O que é que eu tenho percebido, inclusive no meu ecossistema de treinadores, quem não aplica está muito escondido numa verdade, numa crença, eu não sou capaz de aplicar. Marcos aplica porque Marcos é Marcos. Rai aplica porque Rai no marketing ela é a melhor, por isso que ela aplica, eu não consigo aplicar. Eu tenho medo, eu me sinto incapaz. Ou, isso aí não é para mim, eu prefiro ficar aqui na minha caixinha. Então, você me contratou para ser aqui o cara do operacional, eu vou ser o cara do operacional. Então, você continua dando estímulos para aquela pessoa, behaviorismo mesmo, você continua dando estímulos para aquela pessoa e ela vai aprendendo mais e ela vai se tornando uma caixa de muito conhecimento e muita informação, mas o nível de aplicabilidade ainda é baixa por uma questão subjetiva, que é a crença. E a não aplicação, o que é que vai acontecer? Um prejuízo muito grande para ela e para a empresa, porque a não aplicação é a não geração de um resultado que ela poderia ter e que poderia, inclusive, proporcionar para a empresa. André, como é que se quebra isso? Como é que você consegue fazer isso com treinamento? Cara, se você não consegue aplicar no jogo, na real, na vera, como a gente fala, aplica na simulação, vamos fazer ambientes controlados, testes de ambientes controlados, eu tenho feito lá muito no instituto isso e quero fazer mais, inclusive, eu quero que cada um fale sobre a sua função lá dentro em reuniões formais, vamos abrir o telão aqui agora, reunião de matinal às nove da manhã, o designer, qual a tua importância aqui dentro? O que você tem feito aqui dentro? Geralmente o cara é mais analítico, ele está ali no computador, está criando, mas não o cara da comunicação interpessoal, então ali no ambiente controlado e simulado, eu estou ensinando ele a ser um comunicador também, porque em algum momento eu vou precisar que ele venda, em algum momento eu vou precisar que ele faça uma palestra sobre como é que ele cria as artes deles ali dentro, por exemplo, entendeu? Então, eu fazer teste em ambiente controlado, e é treinamento isso aí também, ajuda as pessoas a se desenvolverem para que na hora que ela for para o mercado ela consiga fazer isso em dose homeopática e mais tranquilo e sem que passe a percepção de que ela está nervosa ou que alimenta ainda aquela crença. Legal. Eu tenho feito muito... Sabe o que eu estava pensando aqui, sobre a minha própria pergunta, por que as pessoas não aplicam? Parece que me veio duas grandes categorias no cérebro, uma grande categoria é zona de conforto e que é o próximo tema que eu quero entrar com você daqui a pouco porque você é um dos caras que mais tira as pessoas da zona de conforto. Geralmente, para a gente sair da zona de conforto a gente precisa de ajuda. Pessoas precisam de ajuda. Pessoas precisam de pessoas para poder performar, para poder sair da zona de conforto. Mas eu acho que essa é uma grande categoria que faz as pessoas não aplicarem a zona de conforto. ouvir uma coisa bacana, seja no acelerador empresarial, seja na formação de treinadores do André, seja no... Sabe? No curso de marketing digital que eu estou fazendo com o Wendel Carvalho, não importa o contexto. Ouvir alguma coisa e não aplico, muitas vezes, porque vem assim essa força da zona de conforto que te paralisa. Você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Por isso que muitas pessoas sabem que tem que se alimentar bem e não se alimentam. Sabem que tem que praticar atividade física, mas não praticam. Eu acho que um grande bloco causador da não aplicabilidade do conhecimento é a zona de conforto. E um outro bloco realmente tem a ver com essas crenças. Crenças de medo, de insegurança, às vezes crença de merecimento, às vezes tem uma trava ali na pessoa que está em uma estrutura mais profunda, isso não é consciente, que a pessoa não vai em busca de aplicar algo, adquirir uma competência e crescer em relação a alguma coisa, que ela tem uma crença de merecimento. Já teve dona ou dona de empresa que estava faturando 10 milhões por ano que já falou para mim assim, André, ou já falou assim para mim, André, Marcos, eu faturo 10 milhões por ano com a minha empresa, meu modelo de negócio é bom, eu sou bom, mas eu vou te falar por que eu nunca joguei o jogo de ir para 50, porque eu não acreditava que eu era capaz. Então, acho que esses dois grandes eixos, a zona de conforto e essas crenças limitantes, eu acho que são dois... Andam juntas, andam juntas e são dois grandes bloqueadores da aplicação do conhecimento. Porque para mim, não é o conhecimento que transforma, é o uso dele. Posso te falar uma coisa só para contextualizar? Bora. Que eu te falei no Baixo de Dor, eu ia trazer aqui só no ao vivo, mas acho que é muito importante te trazer isso para quem está assistindo. Lá em 2020, eu fui lá no Glasswalking, você fez um encontro do seu Mastermind, que era outro nome naquele momento, e aí eu fui lá, a gente fez um trabalho, e no final, eu tive um aprendizado muito grande com você. E aquele aprendizado me tirou uma zona de conforto, cara. Depois que você trouxe para a gente um conteúdo, eu falei, cara, eu estou na zona de conforto, eu tenho que sair desse lugar, porque esse lugar não está me trazendo aprendizagem. no final do Mastermind, você falou, pessoal, a partir de agora, a partir desse momento, o nosso grupo deixa de se chamar Small Giants, e eu estava lá para ver isso, posso falar, eu estava lá para ver isso aqui. Nosso grupo deixa de ser Small Giants e passa a ser Giants. Eu esqueci tudo o que você falou, eu não sei o que você falou antes, e nem sei o que eu falo depois, mas eu só ainda faço. O grupo deixa de ser Small e passa a ser só Giants, porque nós somos gigantes, e o pessoal estourou, comemorou, falei, caraca, velho, eu preciso mudar alguma coisa aqui, porque eu estou na zona de conforto, eu estou com medo de crescer, olha que louco isso, um cara que está no desenvolvimento humano, eu estou com medo de crescer, e eu entendi uma coisa muito clara naquele dia, para que você abra um ciclo, você tem que fechar outro ciclo, você não cresce com dois ciclos abertos, você fechou um ciclo e você declarou, a partir de hoje, nós seremos Giants, seremos grandes, maiores, e o grupo está como está hoje, que está estourado, se não me engano, deve ser o maior Mastermind do país hoje, com certeza, e eu vi isso crescer, nascer, e aquela sua fala retórica, falou direto para o meu sistema límbico, não falou para o racional, só falou para o límbico, deve ter disparado hormônio aqui em todo o sistema endócrita naquele dia, e ali eu comecei também a virar uma chave, e o empresário, Marcos, que está em casa, ele precisa entender isso nesse momento também, quer crescer a empresa, dois pontos, saia da zona de conforto, quebre essa crença de alguma forma, mas para além disso, aprenda a fechar um ciclo para abrir o outro, decida, a partir de agora eu não quero mais 10 milhões, a partir de agora eu vou faturar 50 milhões, e estabeleço como fazer isso, então se ele continuar e começar a trabalhar dessa forma, a ter esse modelo mental, cara, ele vai treinar a equipe, ele vai contratar quem treina a equipe dele, ele vai se conectar com pessoas melhores do que ele, ele vai abrir o olhar dele para outras cidades, para outro mercado, ele vai diversificar o negócio dele, ele vai abrir cultura de contratação, de treinamento lá dentro, o ecossistema dele automaticamente vai se reajustar, porque o modelo mental mudou, eu olho muito para isso, ele criou aquela possibilidade na cabeça dele, eu vou faturar 50 milhões, parece que o nosso cérebro fica mais inteligente, ele vai criar novos caminhos sinápticos lá, o cérebro vai encontrando possibilidades, soluções e tal, por quê? Porque eu acredito com todas as minhas vísceras que eu consigo chegar lá, 50, e aí a gente vai, o que a gente encontra muito no mundo, aquilo que a gente acredita, até aquela história da percepção enviesada, quando por exemplo uma mulher está grávida, ela só vê grávida, ela só vê coisa de bebê, quando você fica com vontade de comprar um carro, só vê o carro, só vê o carro, da cor que você quer, da marca que você quer, eu lembro que a primeira vez que eu comprei um carro melhor, assim, um carro internacional, foi uma BMW X4 em 2014, e eu até gosto de contar essa história, porque eu acredito que nós empresários, a gente tem que saber investir, mas a gente tem que saber ser econômico, dar passos largos, mas sem dar passos que você pode quebrar as pernas, bater uma cabeça, então quando eu comprei esse carro, que na época foi uns 300 mil reais em 2014, eu já tinha uns 3 milhões de patrimônio, e eu pensei, putz, 300 pau, num carro, 10% e tal, e tem muita gente que não tem, o cara tem um milhão de patrimônio e quer meter uma Porsche de 600 mil, de 700 mil, não faz sentido, né? E aí, quando eu comecei a pôr o desejo forte no meu coração, vou comprar então uma X4, porque eu achava a X4 mais bonita que a X6, a X6 acharam grandona e tal, toda hora eu vi uma X4 na rua, toda hora, é um carro que você vê em qualquer lugar, e eu até lembro o dia que eu cheguei em casa e falei assim, Nilica, eu acho que em Goiânia tem muita X4, muita vermelhidade, isso é um sinal para eu comprar uma, é a questão da percepção, nossa percepção é enviesada, então, que tal, conscientemente, ela enviesar, nós enviesarmos ela para o nosso sucesso, então, é sempre, por exemplo, sempre acreditando num próximo nível, porque na hora que eu acredito num próximo nível, eu vou treinar, viciar, influenciar, enviesar os meus olhos para encontrar possibilidades para alcançar aquele nível. Tem aluno meu que fala assim, essa é a capacidade de você ideoplasmar, ele fala muito sobre isso, que legal. Ideoplasma, ideoplasma, irmão, isso aí que você vai realizar, que é isso, cara, você se viu dirigindo a BMW? O que você sentiu quando você dirigiu a BMW? Cara, se você começa a sentir isso no corpo, você vai criar um jeito de você ter aquela realidade. Minha filha, mais nova, Ana Luísa, mais velha, Ana Luísa, ela queria ir para Paris, era o sonho dela, ir para Paris, e ela botou lá no quadro do sonho, juntos em Paris, a Torre Eiffel, tal, tal, ela ideoplasma, eu realizei para ela isso aí, foi bem legal no passado, só que ela gerou um movimento, ela gerou um movimento para isso, ela começou a juntar o dinheirinho dela, achando que ela ajudava na passagem, ela gerou o movimento dela, e quando a gente chegou em Paris no passado, cara, eu tenho até uma imagem, a gente vendo a Torre Eiffel lá, e ela olhava a torre, voltava, olhava para mim, e dizia, cara, não estou acreditando que eu estou aqui, é uma criança de 12 anos, tem 13 anos agora, mas começa assim, né, claro que ela não fez esforço ainda para isso, ela vai aprender em algum momento a ter esse esforço, a construir esse aprendizado para chegar, mas se a gente for parar para olhar para trás, Marcos, quando a gente começou a carreira, quando você começou seus primeiros passos, tudo que tu construiu, tudo que eu tenho construído na minha carreira, veio através dessas mentalizações mesmo, agora, não é mentalizar, motivar, não, qual é a ação, como é que você vai fazer isso, quantas pessoas no seu time, quem no seu time, quais competências você vai ter que desenvolver a partir de agora, para que você se torne a pessoa que você quer ser, quais competências eu andre a cash, eu tenho que desenvolver aqui agora, para que daqui a 5 anos eu olhe para trás e perceba como valeu a pena, porque tem um preço que você paga, o empresário ele não vai faturar 50, 100 milhões por ano sem que ele pague o preço, qual o preço que ele está disposto a pagar, é o preço de eu trabalhar 18 horas por dia, é o preço do ter que treinar a equipe no início, quando o caixa estiver meio baleado ainda, é o preço de ter que muitas vezes abrir mão de alguma coisa que para ele é muito importante, é o preço de entender que ali dentro ele não vai poder agradar todo mundo e não vai poder agradar todo mundo mesmo em algum momento, então quando ele está disposto a aprender sobre tudo isso, cara, o treinamento ele é um excelente pano de fundo, porque ele vem para dar um apoio, um suporte, um aporte para que ele possa crescer. Sim, e quando a gente se coloca em contextos de treinamento, de aprendizado, mastermind, dimersões, eventos, pode acontecer com a gente o que aconteceu com você quando você estava lá nos bastidores do Small Diet, você foi lá me ajudar a conduzir uma atividade super impactante ali, com um grupo que foi muito lindo, e é nesses contextos de aprendizado e transformação que às vezes tem alguma chama que acende aqui uma pólvora aqui dentro e bum, e a coisa começa a tracionar. por exemplo, quantas pessoas estão no sedentarismo, na alimentação terrível, fumantes, tem gente que fuma uma carteira de cigarro por dia e acha que está tudo bem, não está. É porque quando a pessoa costuma andar de muleta por 10 anos, ela esquece como é que ela andar sem muleta, só que ela vai num contexto que ela escuta alguém falando que superou algo parecido com o que ela quer superar, ou ela passa por uma vivência, ou ela escuta um conteúdo, ou ela respira o ambiente ali de pessoas com um comportamento muito mais adequado e ajustado do que alguns que ela tem, tudo isso o que? Fomenta ali a pessoa e dá força para ela para ela sair da zona de conforto. Daí, os empresários têm que entender que não adianta também só treinar a equipe, tem que treinar eles mesmos, né? Começando por ele. Começando por ele. Acho que a primeira é só ser treinada e esse trabalho que você tem feito no Brasil é um trabalho sensacional, é trazer para o empresário o olhar e a mentalidade de que tudo começa com ele. Eu, na minha empresa, preciso ser a pessoa que mais esteja aberta a treinar. Como é que eu vou vender isso na minha empresa? Como é que, ó pessoal, a partir de segunda-feira que vem, vocês agora vão passar para um treinamento de vendas. Se eu não passo por isso, a partir do jeito que eu tenho esse trabalho muito bem focado aqui dentro, automaticamente eu vou contaminar a minha equipe no positivo, porque a aprendizagem, Marcos, ela está no detalhe. Eu sempre vou ver um filme por uma frase. Eu vou no teatro por uma frase. Eu vou no treinamento por uma frase. Se eu pegar uma sacada em três dias, se eu pegar uma sacada a cada encontro, tem um aluno meu lá do Zeus que fala muito isso, eu vou no Zeus quatro vezes por ano. Tipo, eu vou no Giant três, quatro vezes por ano. Cara, se eu pegar uma frase ali, já foi, cara. Eu vou voltar para o meu ecossistema, vou melhorar o meu negócio. Quatro frases no ano, quatro estratégias por ano, o jogo muda o meu jogo. Quatro novos olhares, quatro novas implementações. Quatro novos modelos de execução muda o meu jogo. Um por encontro. É claro que ele não pega só um, ele pega dez, ele pega vinte, mas vai pelo um pelo menos. Vai disposto a desaprender para aprender. Tira a carapuça de que o seu negócio está pronto, de que você é muito bom no que você faz, de que você só se basta. Muda esse olhar, desconstrói para construir. Observa que lá na tua frente tem pessoas que têm uma jornada maior que a tua ou talvez nem tenha, mas tenha resultados maiores do que o seu e se tem resultado é porque tem um porquê. E o treinamento ele vem para coroar tudo isso. Todo mundo ele pode ser treinável, a partir do instante que você está aberto a esse novo. Total. E o dono, a dona da empresa, que ele vai ali se despir da vaidade, do orgulho, da arrogância e entrar numa jornada de desenvolvimento, ó, eu vou te dizer o seguinte, André, me mostra um dono ou dona de empresa que estudou de verdade que nem um médico que eu vou te mostrar um multimilionário. Não tem como dar errado. Não tem como. É só se você fazer parte daquele grupo de 1% de pessoas que aconteceu catástrofes ali em torno da sua vida e isso limitou muito o teu resultado. Mas via de regra, quem vai adquirindo competências, quem vai tendo uma mentalidade progressiva, não uma mentalidade fixa, quadrada, encaixotada. Ou seja, as pessoas que vão evoluindo, elas vão melhorando o ser delas, né? Quando você melhora o ser, você melhora o fazer. Quando você melhora o fazer, você melhora o merecer. Exato. E quando você merece, você tem. Exato. O Rufino tem uma frase muito top, cara, que ele fala o seguinte, não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho diário, cara, a você realmente colocar energia no seu propósito, no seu projeto, naquilo que você quer. Agora, se abrindo ao novo. Tudo é novo todos os dias. Eu recebo alunos lá no MTI e teve uma situação bem legal assim, que a gente sempre falou sobre isso, né? Vou aplicar uma atividade de forte impacto emocional, uma atividade comportamental mais forte. Aí todo mundo preparado para fazer atividade, o cara chega e fala, professor, posso falar com você? Eu falei, pode. Ó, cara, já trabalhei muita coisa na minha vida, já acho que estou bem aqui, essa atividade para mim não vai fazer tanto sentido. Eu posso ficar olhando? Eu falei, não, senta ali e trabalha teu ego. Trabalha nela. Porque no dia que eu não tiver mais nada para trabalhar, cara, eu já posso transceder para outro lugar. Todos os dias você vai encontrar alguma coisa nova para trabalhar, não tem jeito. E o empresário que lidar com pessoas todos os dias, ele precisa entender isso, não tem jeito, cara. Não é opção, né? Não é opção mesmo. É missão de carreira, né? É. Missão e propósito. É. Eu acho que o nosso desenvolvimento nunca é um ponto de chegada, é um ponto de partida, né? Exato. É um eterno ponto de partida, assim. Exato. Uma pergunta que eu recebo muito é Marcos, como é que você conquistou o que você conquistou? Como é que você chegou? Onde você chegou? Nossa, cara, esse ano vocês vão faturar mais de 100 milhões. Você está muito bem cedido. E aí, racionalizando muito sobre essa pergunta que eu já recebi, ela de vários ângulos, de várias formas, com vários ajustes, um dia eu cheguei na seguinte conclusão, André, eu acho que o que mais me ajudou a ter o que eu tenho é ser quem eu sou. É ter me tornado a pessoa que eu sou. Quando eu faço uma linha do tempo, assim, da minha jornada, eu vou vendo vários marcos de metamorfose. Uma primeira metamorfose, por exemplo, que eu sofri foi quando eu comecei a empreender junto com meu pai e com a minha família, eu era o vendedor da empresa. E eu fiquei muito bom de vendas. Muito bom. só que depois de dois anos eu estava com dez vendedores abaixo de mim. Só que eu era zero gestor. Zero. Eu era estúpido, gritava, berrava, não tinha paciência para ensinar. Às vezes eu vi um vendedor ali no headset falando uma groselha, eu chegava com um carrapato ali no meu outro headset e eu fazia assim, olhava para o vendedor e fazia assim para ele, tipo, fica quieto, cala a boca que eu vou assumir aqui com o cliente. Então, muito vendedor, zero gestor. Aí eu tive que incorporar a gente. Quantos anos isso, cara? Em quantos anos? Quantos anos atrás isso? Isso era 2009, que eu comecei a empreender em 2006. Ainda né, cara, com certeza. É, em 2006 eu comecei a empreender. Então, 2008, 2009 eu tive que ter essa metamorfose para ser um pouco mais líder, um pouco mais gestor. Só que aí, durante ali a minha jornada, eu era muito jovem, eu lembro que teve um momento que eu tive que ter uma outra metamorfose, que é ser mais homem, ser mais maduro. Daí veio o casamento. Então, eu vejo que assim, na nossa jornada, nós temos momentos definidores e pontos de metamorfose. E quem vai conseguindo ser, como diria Renato Russo, essa metamorfose ambulante e vai crescendo e se moldando e se ajustando, a pessoa tem um repertório de competências muito mais enriquecido. Outra metamorfose que eu sofri foi no final de 2016, quando eu quebrei a minha dificuldade de falar em público. Eu nunca fui um cara muito tímido, nunca fui, mas eu tinha uma dificuldade enorme de pegar o microfone, de estar na frente de uma plateia, sabe, a ponto de já fazer xixi, de fazer xixi na calça antes de subir no palco de tanto nervosismo. E aí, hoje tem pessoas que me veem no palco, na frente das câmeras, que é assim, pô, o cara nasceu pra isso, nasceu pra isso. Tá lindoso. Mas foi construído, foi muito construído. E eu poderia citar aqui várias coisas que eu superei de comportamentos tóxicos que eu tinha, de crenças, de verdades individuais limitantes. Uma coisa que eu acreditava, por exemplo, era assim, se eu quiser algo bem feito, eu vou ter que fazer. Eu já estava com a equipe grandinha lá, eu e meu pai, a gente tinha uns 50 funcionários, eu tinha isso muito fora dentro de mim. Isso aqui é importante, tem que ser bem feito, e eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu já tinha delegado, ensinado, mostrado, e vira e mexe, e dava ruim. Agora, claro que a pessoa não ia fazer tão bem quanto eu, tão rápido. Eu já estava ali há alguns anos, eu conheci o negócio na palma da minha mão. Então, a gente tem que ter um estômago, uma tolerância, uma paciência, e saber que a pessoa vai passar por um processo de formação. Mas, às vezes, eu contratava uma pessoa em duas semanas, dava um negócio desafiador, cabeludo para ela, dava tudo errado, e aí reforçava aquela minha crença, minha verdade individual. Cara, coisa complicada, coisa importante, coisa que tem rio, a sua empresa, se eu quiser bem feito, eu vou ter que fazer. Então, eu vou parar de sofrer com as pessoas, vou me derrubar, vou fazer. e eu lembro, nossa, quantos anos essa crença me acompanhou, André. Agora, veja bem, um líder, um gestor, um dono ou dona de empresa, que pensa, se for para fazer bem feito, eu vou ter que fazer, essa pessoa vai ter disposição de tempo para treinar, para ensinar, para contratar bem, para investir em pessoa? Claro que não, porque o que o cérebro dela diz para ela é, quer bem feito? Faça você. é muito legal a gente trazer para a mesa aqui agora nesse momento a importância dos empresários se abrirem e buscarem desenvolvimento pessoal, capacitação, desenvolvimento profissional também, de gestão. Poxa, tem dono ou dona de empresa, André, que já está faturando alguns milhões e o cara não sabe o que é um DRE, não sabe ler um balanço, não sabe o que é um demonstrativo de fluxo de carro. Pô, está brincando de ser empresário, né? E o que mais gera isso é o que? O empresário, ele começa com a cara e com a coragem e a cara e a coragem leva. Na cara e na coragem eu posso mover essa caneca daqui para cá, mas chega uma hora que só a força bruta não vai, eu vou ter que ter um plano, vou ter que ter uma estratégia, eu vou ter que ter uma visão de mercado, eu vou ter que ter ali uma eficiência, eu vou ter que ter método para conseguir empurrar a minha caneca. Pessoas, né? Melhorias do que ele, pessoas. Então, assim, cara e coragem funciona, é o melhor que existe para o começo do negócio, mas depois, meu amigo, tem que estar tendo cada vez mais competência em tudo que é importante dentro da empresa. Perfeito, cara, três camadas que você falando aqui, você estava falando, eu estava o tempo inteiro processando aqui, o Marcos 2009 e o Marcos de hoje, Três camadas, cara, escola, hospital e hotel, né? A Tassi fala muito sobre isso, inclusive, está lá com vocês no Giants. escola, o quanto você teve que aprender, o quanto você investiu em treinamento ao longo da vida para chegar hoje e ter uma empresa tão robusta, tão jovem, mas ao mesmo tempo tão madura como acelerador, o quanto você pessoalmente investiu, o quanto você investe e investiu no seu time até hoje e o quanto você está disposto a desaprender para aprender, escola, hospital, o quanto você teve que se curar ao longo desses últimos 14, 15 anos, o quanto você teve que se transformar, o quanto que você teve que alinhar esse ego, fala para o empresário que está em casa mesmo, o quanto ele tem que alinhar esse ego, o quanto ele tem que se transformar, o quanto ele tem que olhar para essas crenças de uma maneira diferente, ressignificando ou quebrando mesmo essas crenças, né? Hospital, tratamento, evolução, transformação, sair de um ponto A para um ponto B, evoluindo nesse processo, hotel, curtir, descansar, viver uma vida plena, quando você fala, cara, eu quero tirar 60 dias de férias no ano trabalhando 80 a 20, você está curtindo um hotel, cara, isso aqui é um planeta hotel, 6 estrelas, 10 estrelas, você tem lugares do mundo maravilhosos, só que você curte o hotel porque você se transformou, você passou um tempo no hospital e voltará para você precisar aprender coisas novas, a mesma coisa na escola, isso não acaba nunca, se o empresário consegue ter uma noção desses três pilares, a coisa flui, eu sou um bom empresário, eu sou empreendedor, eu tenho um ecossistema de negócio, tenho, então eu tenho clareza de que eu tenho que aprender, eu tenho que me curar e eu tenho que curtir, tenho que aproveitar também, cara, eu tenho exemplos de comerciantes que não são empresários, que faturam milhões, que vai num restaurante, pede uma cerveja, uma bebida que seja e levam a creme cracker de casa, só metáfora, ou seja, o cara está assim, o cara acumula muito dinheiro e não curte o que tem que curtir e não divide com seus o que tem que dividir em nível de experiências e não vivem a vida plena ou muitos se escondem no ego, se escondem na não aprendizagem, se escondem no eu sei tudo, eu sou mentor de sabedoria e não é nada e muitos não conseguem se tratar, começa a empresa com a crença e termina a empresa com a crença, eu trabalhei no Sebrae durante muitos anos e o índice, naquela época Marcos, 99, 2000, o índice de marcas que eram perdidas no NPI, por empresários no NPI, era absurdo o índice, muito por conta de crença, o cara chegava para abrir o CNPJ, a gente falava vamos registrar a marca aqui no Sebrae e registra através do NPI, não, não, não vou registrar não, minha empresa é local, é pequenininha, vou ficar só aqui no meu bairro mesmo, só na minha cidade, de repente, em dois anos o cara expandia, crescia para outra região, via alguém tomar uma marca dele, ou já existia uma marca parecida ou igual, homofonia, ou alguém registrava mesmo e ele perdia o sonho, eu vi isso acontecer várias vezes, o que é isso? Não tem visão, não consegue entender que ele tem que olhar para frente, ninguém cresce em comércio em empresa para ficar no bairro, é crescer, cara, você estava falando o tempo inteiro, me veio isso de maneira muito clara, legal, acho que é muito importante de mim, a escola, o hospital e o hotel, você está lá, às vezes viaja, estava na África, estava no hotel, eu sei, essas trilhas, mas realmente, foi passando um filme aqui, você falando, o quanto eu já fui para o hospital, hein, brother, eu já tive muito problema com muita coisa, como é bom você ser bem assistido num hospital casado, um hospital bom, que te dá um recurso, e te dá uma força, né, quer ver uma coisa que é, não é comum eu abrir assim, no podcast, ou numa palestra para milhares de pessoas, não é imersão do empresarial, não, eu abro tudo, eu boto minhas tripas para fora lá, mas poucas pessoas sabem que eu já fui alcoólatra, na verdade, a gente aprende no tratamento do alcoolismo que você sempre tem que pensar assim, eu sou alcoólatra, eu já estou há cinco anos mais ou menos sem beber, e antes eu passei por um período de mais quatro anos sem beber, e a gente aprende, e mesmo hoje, eu às vezes eu acordo e eu penso, eu sou alcoólatra, mas porque eu estou bebendo? Não, porque o dia que eu pensar que eu não sou mais, eu posso beber um pouco de novo, a chance de voltar é exagerado, ah, estou curado, vou ao alcoolismo, então vou o que? Vou tomar uma, e pode ser que da primeira vez não dá nada, André, mas aí vem uma segunda, terceira, e aí pode ser que na décima vez, esse gene, porque o alcoolismo tem uma carga genética alta também, ative, e eu de novo faço uma cagada, entendeu? Bata um carro, muito bom, tenha um comportamento agressivo, me torne alguém que eu não sou, de fato não sou, então assim, eu sempre vou ter que estar no hospital, porque o alcoolismo, ele não tem cura, ele tem gerenciamento, e ele mantém você crescendo, e um dos grandes ativos da minha vida, é gerir isso, porque eu acredito que grandes líderes, eles superaram adversidades, o grande líder, ele teve uma jornada do herói, ele fez merda, ele fez cagada, ou ele saiu da favela, ou ele perdeu alguém que ele ama, porque se você não teve uma jornada do herói, se você não superou os seus alcoolismos, que às vezes tem problema de alcoolismo, mas é alguma outra coisa, um gatilho que veio antes, que brincadeou o alcoolismo, ou às vezes o problema da pessoa é outra coisa mesmo, é o cigarro, é o sedentarismo, é a mentalidade muito fechada, é a dificuldade de se relacionar com a pessoa, todos nós temos profundas perebas, e a gente vai ter que passar no hospital, várias e várias vezes, para poder depois desfrutar cada vez mais o hotel, eu adorei essa metáfora, e olha que coisa legal, se eu trouxer isso para o empresário, que era um comerciante de início de carreira, que era compulsivo por colocar a mão no dinheiro do caixa, da empresa, o cara não tinha uma organização do que era dele, o que era da empresa, era tudo uma coisa só misturada, o cara faturava, colocava o dinheiro no caixa, cresceu muito, mas quebrou, porque teve descontrole dentro, e ele compulsório, compulsão por pegar o dinheiro no caixa, quebrou a empresa, comprou o carro importado, financiou, não pagou, o banco tomou, aquela coisa toda, contratou uma consultoria, talvez, a consultoria era um bom negócio, organizou, o negócio cresceu, aquela memória está ali, cara, então, de vez em quando, ele vai ter que acordar, cara, o que é da empresa, é da empresa, o que é meu, é meu, olha ele no hospital, na outra esfera, é a mesma coisa, é para tudo, para tudo, eu trago isso sempre no meu radar, cara, agora você colocou uma coisa também, que às vezes eu puxo a orelha dos empresários, porque tem empresário que ele dá tchau assim, né, você falou, pô, o camarada, tem lá, dois, três, cinco milhões de lucro no ano, vai no lugar, toma uma cerveja, mas leva a bolacha cracker, né, eu já vi empresários, por exemplo, que não faria a mínima falta, mas o camarada não toma um refrigerante no aeroporto, porque, é caro, nove reais, não vou pagar, eu estou com fome, quer comer esse hot dog, ali em Congonhas, né, já comi muito aquele hot dog, ali em Congonhas, né, até dá saudade, perto do portão 4, um passo ali mais agora, um bom motivo, porque eu vou direto para o Angar pegar o jato, mas é caro para achar aquele hot dog, né, é caro, é seco, é uma piada interna da minha equipe, do MTI, eu pego ali um avião na volta, sempre tem uma rola de hot dog, mas aí o camarada, é porque assim, caro ou barato, depende do tanto dinheiro que você tem, né, André, exato, né, então assim, muitos empresários, aqueles 30 reais do hot dog, supondo que seja 30, não vai fazer a mínima cócega, mas o cara está com vontade e não come, para economizar, aí ele não está sendo econômico, ele está sendo mesquinho, geralmente quando se fala, escasso, escasso, boa, palavra forte, né, vamos cancarar a verdade, escasso mesmo, geralmente quando se fala, da lei da semeadura, de plantar e colher, se fala muito, de plantar e colher, para puxar a orelha das pessoas, de que tem que plantar antes de colher, sim, e realmente tem, mas eu tenho que entender que a lei da semeadura, também é um lembrete, para aqueles que plantam e não colhem, do mesmo jeito, que você não está sendo virtuoso, você está sendo desvirtuado, você não está usando, a virtude, de aplicar, essa sabedoria, essa lei universal, do plantar e do colher, em relação, se eu não plantar eu não colho, eu tenho que saber, que se eu planto, planto, planto e não colho, eu estou ferindo, esse equilíbrio também, e é incrível, como tem empresários, que não se permitem colher, ô André, o cara já tem 10 anos de empresa, que eu concordo com você, durante alguns anos, às vezes eu vou ralar, 18 horas por dia, 2019 brother, eu tive 6 finais de semana, 6, no ano, e as minhas férias em 2019, foram 10 dias, foi uma viagem internacional, que eu fiz com a Lilica, estendemos ali, 10, 15 dias, entendeu, 2019, logo ali, então, eu comecei a empreender em 2006, então foi, 2019, ali, um ano muito importante, 2020, eu comecei a crescer, e desde 2021, eu desfruto, muito forte, meu lucro e liberdade, mas foram aí 15 anos, então, eu concordo, que empreender, é sacrificar alguns anos da vida, como poucos estão dispostos, para depois, desfrutar o resto da vida, como poucos conseguem, mas tem um camarada, que está sacrificando, há duas décadas, André, e ele não consegue tirar férias, tem dono e dona, de empresa nesse país, que ainda tem orgulho, de falar, empreendedor não tira férias, férias é coisa, de funcionário público, férias é coisa, de equipe, de funcionário, eu tenho uma empresa, eu não tiro férias, exato, e o cara fala com orgulho, com orgulho, e aí está faltando, eu já vi empreendedores, muito bem sucedidos, faturamentos milionários, propostos aos filhos, vai para a Disney, os filhos, e todo mundo viaja muito, mas o cara está enterrado, e o cara não se permite, ir com a família, vocês podem ir à vontade, eu pago a excursão, vocês viajam e tal, e o cara fica em casa, ou fica na empresa enterrado, isso não entra em minha cabeça, não entra em minha cabeça, faz sentido, não faz sentido, aí a fala desse empresário, às vezes é aquela desculpa assim, eu não tenho tempo, por isso que eu não vou, exato, e geralmente, falta de tempo, é uma desculpa, raramente é falta de tempo, até porque a gente faz as escolhas, é falta de prioridade, não é de tempo, a pessoa que fala assim, eu não tenho tempo para ir na academia, uma hora por dia, não é que você não tem tempo, é que você não deu a prioridade relevante ainda, para poder fazer isso, até conto uma história, e é assim André, pensa o seguinte, você está lá, num dia super corrido, super atarefado, cheio de demanda, aquele dia que mal dá para almoçar, você já viveu vários desses, eu também, a gente vive inclusive atualmente, e aí nesse dia, quatro da tarde, te liga um amigo seu, que direto você encontra esse amigo seu, e fala assim, cara, vamos tomar um sorvete no shopping agora, estou de boa aqui na minha empresa, só que você está ali no batidão, você fala, cara, sem chances, tomou um sorvete agora, você não deveria nem ter me negado, está doido, tchau, pi, 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 quase o dia na cara do amigo, aí você pode falar, por que ele não foi tomar sorvete? Ah, porque ele não tinha tempo, mas espera aí, vamos imaginar o mesmo dia, o mesmo cenário, o mesmo contexto, a pessoa está extremamente sobrecarregada, mas liga para ela, não um amigo, liga para ela, por exemplo, um grande ídolo que ela tem, eu tenho um grande ídolo, que é o Jorge Paulo Lema, se o Jorge Paulo Lema me ligar, no meio da imersão acelerada empresarial, e falar assim, Martins, eu consigo jantar com você só hoje, eu vou dar um jeito de jantar com ele, eu vou para um treino no meu lugar, está vendo que nunca é falta de tempo, é falta de prioridade, que na hora que você coloca, cara, minha família também é prioridade, minha atividade física, minha saúde também é prioridade, você vai encontrar, na sua agenda, faz sentido? E o mais importante, isso vai reverberar no próprio resultado, no próprio resultado, cara, acredita, quando você sai de uma empresa, da sua empresa, e você olha de fora, vou tirar 10 dias aqui, 5 dias que seja, 2 na semana, e você vai curtir, vai desopilar, vai descansar um pouco, você tem insight, você volta renovado, volta cheio de ideia, cheio de ideia, e quando você traz isso como exercício, a coisa flui, faz muito sentido, muito sentido, total, André, qual é a pergunta, presta atenção, pergunta calciosa agora, tá? Preparado? Vai lá. Qual a pergunta, que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito? Que essa pergunta, vai te dar espaço, para você dar uma resposta aí, talvez a sua melhor resposta, até então, nesse nosso bate-papo, ou uma profunda, reflexão, tendo em mente o nosso público aqui, empresários, como funcionários, então, qual é a pergunta, que Marcos Marques, não fez, para André Krescher, até agora, nesse bate-papo, e deveria ter feito? Algumas perguntas, são muito importantes, trazendo para mim, a linha, a linha do treinamento, do desenvolvimento humano, dentro do corporativo, mas faz a pergunta, dentro do corporativo, eu acho que a pergunta, seria a seguinte, vamos lá, seria a seguinte, André, o que é que o empresário, perde, ao não desenvolver o seu time? Legal, então, pera aí, o que é que ele perde? Tá, acabou de vir uma elaboração, aqui de cima, cara, de dentro, aqui, com toda a minha neuroplasticidade, eu tive uma ideia, é uma pergunta, que eu não te fiz ainda, André, o que é que o empresário, perde, ao não desenvolver o seu time? Cara, que pergunta maravilhosa, ele é boa, achei que você ia fazer essa, mas essa, eu acho que vai ser a melhor, pega, da tarde, de maneira muito clara, se ele não treina um time dele, ele vai ver o mercado, passar por cima dele, ponto, o desenvolvimento das empresas, passa pelas pessoas, se eu não tenho um time desenvolvido, e esse é um pressuposto básico, é a base, é o pilar, treinamento, pessoas, desenvolvimento, se eu não treino meu time, o que é que eu perco? Primeiro, meu concorrente cresce, o mercado muda e eu não acompanho, porque tudo muda todos os dias, o comportamento de consumo das pessoas está mudando muito, e se eu não tenho ali dentro, uma cultura de treinamento, se eu não tenho ali dentro, uma cultura de pessoas, que também queiram desaprender, para aprender todos os dias, é uma chance muito grande, de que a minha empresa, entre na estatística, de empresas que crescem, e somem, da mesma forma que entraram, então, eu penso que o empresário, a empresa, a própria marca, quantas marcas, você conhece aí, que entraram e sumiram no mercado, quantas boas empresas, quantos bons produtos, que entraram e sumiram no mercado, bons produtos, que nós consumimos, cara, que pena que acabou, vai olhar o porquê, não acompanharam, a mudança do mercado, e essa mudança de mercado, está muito conectado, com treinamento, com pessoas, concorda em gênero, no número e grau, às vezes até, os empresários, podem pensar assim, mas e se eu investir, em treinamento, desenvolvimento, para minha equipe, e o meu colaborador sair, eu gosto de, contraboir isso, com uma pergunta, se você investir, e algumas pessoas saírem, vai acontecer algo, mas se você não investir, em ninguém, e todo mundo ficar, já pensou, vai também fazer, outro algo, qual algo é pior aí? Exato. O cenário de não investir, treinar, e ter só gente ruim, medíocre, é muito pior, do que o cenário, que você treina, e investe, sim, de vez em quando, perde alguns, e está tudo bem, exato, pessoas vêm, vão ali dentro da empresa, claro que a gente tem que ter estratégias, de engajamento, de pertencimento, para que as pessoas, construam ciclos de carreira, junto com a gente, nas nossas empresas, 5, 7, 10 anos, mas num dado momento, a pessoa pode tomar a decisão, encerrar um ciclo, e começar a outra, como você, bem colocou aqui, André, nós temos um ritual, de fechamento aqui, do Pode Acelerar, que o nosso time, vai pôr aquela música, e vai dançando, até a boquinha da garrafa, lembra, dançando na Bahia, então você arrasa, me trai, brincadeira, você sabe que a Bahia, é o segundo estado, que eu mais amo nesse país, o primeiro é Goiânia, você vai muito na Bahia, eu vou muito na Bahia, então eu falo, eu sou goiano, com um pezinho, querendo ser baiano, e é bom demais, é bom demais, só o ano inteiro, um povo maravilhoso, uma culinária incrível, é um estado, muito completo, tem indústria, tem praia, tem murro, é o Brasil, foi descoberto ali, a Bahia é top, tem chapada, tem tudo, é, por isso é que eu comprei, casa em Trancoso agora, foi né, maravilhoso né, maravilhoso, maravilhoso, decidi fazer lá, minha segunda residência, tem mais muito lá, naquela região né, eu vejo, no final de ano, muito, Trancoso, Arraial, já foi muito pra Boipeba, também, Porto Seguro, aí a gente que tá na Bahia, que passa o ano inteiro, aí no final do ano, a gente vai pra gente, só pra Maceió, Recife, aí já foge um pouquinho, vocês chegam lá e saem, é verdade, inclusive o último encontro, do Giants Experience, que é um encontro, que a gente faz com os membros Giants, a gente vai pra um resort, em algum lugar do Brasil, a gente foi pro Vila Galé, lá em Salvador, fomos pra Bahia, bom, mas o ritual não é dançar na boquinha, da garrafa não, eu vou contar até três, e aí depois do três, eu vou falar pra galera, com muita energia, pode, e você fala, acelerar, fechou, combinado? Bora, com muita energia, hein? Beleza, um, dois, três, pode, acelerar, aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma